Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos fazer uma abordagem da abertura de escrita da Sociedade Anónima, ou seja, os lançamentos de constituição, os lançamentos contabilísticos de constituição de uma Sociedade Anónima. Eu vou utilizar para fazer uma abordagem a este tema o manual de lançamentos de abertura de escrita do módulo de prática de contabilidade, que é utilizado no curso Prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Este manual também faz parte do curso Prático de Contabilidade e Finanças Empresariais e aqui são abordados os movimentos de lançamento de abertura de escrita, com vários exemplos para diversos tipos de empresas, incluindo os empresários em nome individual que possuam uma contabilidade organizada. Antes de fazer a análise da abertura da contabilidade de uma Sociedade Anónima, Mais uma vez, uma breve revisão sobre as regras de movimentação das contas que têm de ficar muito bem assimiladas para que possamos, à medida que vamos fazendo cada vez mais lançamentos, interiorizar estas regras. Quando nós estamos perante uma conta do ativo, que representa bens e direitos, as contas do ativo debitam-se pelo saldo inicial e pelos respectivos aumentos. As contas do ativo creditam-se pelas diminuições. Quando estamos perante contas do passivo, que representam obrigações e dívidas, as contas do passivo creditam-se pelo saldo inicial e respectivos aumentos e debitam-se pelas diminuições. Quando estamos perante uma conta de capital, que é a classe 5 do plano de contas, estas contas são, por regra, creditadas pelo saldo inicial e respectivos aumentos e depois debitadas pelas diminuições. As contas da classe 6 são, por regra, debitadas e as contas da classe 7, por regra, são creditadas. Sempre que nós movimentamos contas do ativo, do passivo e do capital, o movimento destas contas, durante o período do ano, o movimento destas contas vai gerar saldos e, quando chegarmos ao balancete final, os saldos que foram constituídos nestas contas, em que as contas do ativo terão saldo devedor, as contas do passivo saldo credor e as contas de capital saldo credor, poderá, eventualmente, a conta de resultados transitados ter saldo devedor, o que significa prejuízo do período anterior. Estas contas de ativo, de passivo e de capital nos seus saldos finais, no balancete de encerramento, ou no balancete final, estas contas vão ser, os seus saldos, vão ser transportados para o balanço. Vai ser através dos saldos constituídos nestas contas que nós vamos conseguir elaborar o balanço da empresa. As contas de gastos da classe 6 e as contas de rendimentos da classe 7, através do balancete retificado que vai ser elaborado aqui neste curso, estas contas vão nos permitir constituir, elaborar, a demonstração dos resultados, onde será apurado o EBITDA, o EBIT, o EBIT, resultado antes de impostos, e depois uma estimativa do IRC, e a diferença entre o resultado antes de impostos e o imposto estimado para o período vai formar o resultado líquido do período da empresa. E o resultado líquido do período da empresa é o elo de ligação, o elemento comum, entre a demonstração dos resultados e o balanço. Fizemos então assim uma breve revisão das regras de movimentação das contas e também das duas demonstrações financeiras que no final do ano a empresa vai ter que produzir e, a partir de que contas, é que o balanço é formado e a demonstração dos resultados será formada. Agora, neste manual, nós tivemos o lançamento de abertura descrita do empresário em nome individual, que possuía contabilidade organizada. Aqui um conjunto de notas sobre o empresário em nome individual e de regras que têm que ser cumpridas. A sociedade por cotas, cuja constituição implica duas fases. A fase de subscrição, em que os subscritores assumem o compromisso de entregar à sociedade determinados valores para a formação do capital social e a realização, quando os subscritores entregam à sociedade os valores a que se comprometeram. Aqui um exemplo de constituição de uma sociedade. Um plano de contas que eu criei para abrir a escrita desta sociedade. Uma conta muito importante para as empresas é a relação dos sócios para com a empresa, que é estabelecida através da conta 26. Nós consideramos a conta 26, no plano de contas, a conta de acionistas sócios. Aqui neste plano de contas do sistema de normalização contabilística. Esta conta 26, quando é para sociedades anónimas, estamos a falar de acionistas, quando estamos numa sociedade por cotas, ou numa sociedade unipessoal por cotas, falamos de sócios ou de sócio, pelo que, na sociedade por cotas, nós vamos utilizar a conta 26,2, cotas não liberadas, e depois subdividimos esta conta. Isto para se fazer a fase da subscrição e da realização do capital. E depois subdividimos esta conta 26,2, conforme os sócios que a empresa tem. Como sabemos, uma sociedade por cotas, ela é constituída, no mínimo, por dois sócios. E neste exercício, que foi feito anteriormente, no curso de contabilidade, o sócio, Mário Alberto, que entra com 3 mil euros para a empresa, terá a conta 26,2,1. E a conta 26,2,2 será para a Márcia Pedrosa. Portanto, a partir da conta do razão, temos uma conta que é desenvolvida pelo próprio plano de contas, destinada às sociedades por cotas, para precisamente podermos movimentar a subscrição e a realização das cotas dos sócios, e depois podemos abrir subcontas personalizando, adaptando o plano de contas à empresa em concreto, que é algo muito importante. O plano de contas, ele pode e deve ser adaptado concretamente à empresa à qual estamos a fazer a contabilidade. E é a partir das contas de grau superior no plano de contas, que depois nós temos a liberdade de criar novas subcontas de grau mais elevado. E, portanto, é nosso é nosso critério criar estas contas para, digamos que, adaptar o plano de contas à realidade da empresa concreta. Nas sociedades por cotas, a conta 51 capital deve ser, ou pode ser, é subdividida em capital subscrito e em capital realizado, porque inicialmente o capital terá que ser subscrito para obtecer a este princípio da subscrição. Os subscritores assumem o compromisso de entregar à sociedade determinados valores para a formação do capital social e a realização. Os subscritores entregam à sociedade os valores a que se comprometem. Daí, subdividir esta conta de capital em duas contas de movimento, em duas subcontas, capital subscrito e realizado. Como a criação de uma empresa traz, inicialmente, despesas de instalação, despesas com a Constituição, ao nível de notariado, ao nível de registro do registro nacional das pessoas coletivas, conservatórias, etc. essas despesas elas devem ser contabilizadas como um fornecimento e serviço externo, que é a conta 62. E dentro da conta 62, que é uma conta de gastos, nós temos fornecimentos e serviços externos a 6265 para contencioso e notariado, onde vamos, efetivamente, lançar esse tipo de despesas iniciais relacionadas com as despesas de Constituição. E, portanto, para a sociedade por cotas, normalmente, estas são as contas que são movimentadas. Depois, temos aqui um exemplo de uma sociedade unipessoal por cotas com realização em dinheiro e em espécie, que foi, digamos, que a transformação de um estabelecimento individual de responsabilidade limitada numa sociedade unipessoal por cotas e uma sociedade unipessoal por cotas é uma sociedade de um único sócio. É uma sociedade comercial, mas de um único sócio. E, portanto, vimos no curso um exemplo para a sociedade unipessoal por cotas e vejam como nesta sociedade eu resolvi abrir o plano de contas, a conta 12.1. Como, na altura, vimos que, havendo entradas em espécie, tem que haver um relatório de um revisor oficial de contas e o revisor oficial de contas é um trabalhador independente que passa recibo verde e ele passou um recibo verde para fazer esta avaliação às entradas em espécie em que cobrou 8.000 euros, fez retenção à taxa de 25, 2.000 sobre os 8.000 e, claro, cobrou o IVA sobre os 8.000 à taxa de 23%. Daí, para fazer o lançamento global, eu tive que considerar o Estado e o docentes públicos, a retenção para trabalhadores independentes que vai ser movimentada nesta conta, o IVA dedutível, concretamente para outros bens e serviços, para deduzir o IVA da despesa do IVA suportado no recibo verde do revisor oficial de contas que avaliou as entradas em espécie e agora a forma como a conta 26 foi subdividida. Estávamos perante uma sociedade unipessoal por cotas a conta 26 para sócios outra vez 26.2 cotas não liberadas e apenas existe um sócio e portanto eu apenas criei a conta 26.2.1 o sócio António Marques Silva que é o sócio único desta sociedade unipessoal por cotas. Como neste exemplo havia depois outras operações com um sócio em que ele inicialmente pagou as despesas de constituição e depois a empresa reembolsou-lhe essas despesas eu constituí uma conta corrente para este sócio para esta relação entre o sócio e a empresa. A relação entre os sócios e a empresa é movimentada através da conta 26 e quando são sócios é sociedades por cotas quando acionistas serão as sociedades anónimas. Como houve a entrada sem espécie foi movimentada uma conta de mercadorias ativos fixos tengíveis equipamento básico o capital subscrito e realizado exatamente como na sociedade por cotas e depois para movimentar os honorários do revisor oficial de contas a conta 62 24 uma conta de gastos e para movimentar as despesas relacionadas com a constituição o contencioso e notariado e depois o lançamento relativo à constituição da sociedade agora o foco deste vídeo e que são as sociedades anónimas bom no que respeita às sociedades anónimas podemos considerar quatro fases a fase da emissão a fase da subscrição do rateio e da liberação das ações vamos exemplificar vou aqui neste manual pegar em dois exemplos muito simples de constituição de uma sociedade anónima o primeiro exemplo no dia 3 de março do ano N constituiu-se por escritura pública a ABC SA com um capital de 50 mil euros correspondente a 10 mil ações de igual valor estas ações foram emitidas a 5 euros e 10 cêntimos cada uma os acionistas pretenderam realizar 100% do capital em dinheiro e não quiseram qualquer diferimento sem diferimento as despesas de instalação foram de 2.500 euros e portanto o objetivo é efetuar a contabilização da abertura descrita da empresa ABC SA então antes de considerar de fazer este exemplo vou apenas mostrar como eu organizei um plano de contas para abertura descrita de uma sociedade anónima que é um bocadinho diferente do plano da sociedade por contas bom uma vez que vai haver entrada em dinheiro a conta 12-1 para o banco X da empresa e depois a conta 26 acionistas sócios na sociedade anónima vai ser para acionistas claro é uma sociedade anónima os detentores das ações são acionistas e aqui utiliza-se não a conta 26-2 que vimos que era utilizada na sociedade por cotas a 26-2 é destinada à sociedade por cotas as cotas não liberadas mas eu aqui na sociedade anónima vou utilizar a conta 26-1 acionistas com subscrição está bem e esta conta 26-1 acionistas com subscrição ela será subdividida em função dos acionistas da empresa e como sabemos uma sociedade anónima ela tem que ser constituída pelo mínimo de 5 sócios diga-se acionistas e portanto no mínimo haverá a 26-1 0-1 eu até coloco o 0-1 porque ao abrir 0-1 eu estou a dar a possibilidade de existirem até 99 acionistas está bem porque se eu colocasse apenas 26-1 1 26-1 2 26-1 3 daria apenas a possibilidade 10 desculpem a 9 acionistas claro que considerando que a nossa empresa vai ter apenas os 5 acionistas ou 6 ou 7 mas para salvaguardar uma possível entrada de novos acionistas eu já coloco o 0-1 porque assim tenho a garantia que o meu plano de contas é um plano de contas para futuro e portanto podem vir a integrar até 99 acionistas e veja-se aqui a liberdade que nós temos perante o plano de contas é que na portaria 218 2015 de 23 de julho que instituiu este novo plano de contas que está a ser utilizado atualmente no sistema de normalização contabilística nós temos apenas a conta 26-1 acionistas com subscrição isto fui eu que resolvi criar face àquilo que eu projeto virem a ser as necessidades da empresa como uma sociedade anónima tem que ser constituída no mínimo por 5 acionistas e não há limite máximo portanto o mínimo são 5 eu já abro o 0-1 que será o acionista Manuel o 0-2 a acionista Maria por aí fora poderá haver o 0-6 o 0-7 pronto isto é o mínimo para a constituição de uma sociedade anónima em relação à conta de capital a 51 é o capital subscrito e para as sociedades anónimas nós utilizamos a conta 511 ações ordinárias depois isto pode ser obviamente subdividido a partir a partir da 51 face à realidade concreta daquela sociedade anónima como há aqui uma diferença entre o valor por exemplo neste exemplo número 1 começando pelo exemplo número 1 nós vamos ter aqui 50 mil euros correspondentes a 10 mil ações se eu dividir 50 mil por 10 mil ações nós temos um valor de 5 euros por ação só que as ações vão ser emitidas a 5 euros ponto 10 então vai-se formar aqui um prémio de emissão e esse prémio de emissão vai ter que ser contabilizado e daí eu ter também já pensado nessa situação na conta 54 um prémios de emissão para reconhecer a respectiva diferença que eu já vou mostrar como ela é calculada como esta empresa tem um conjunto de despesas de constituição essas despesas de constituição vão ser reconhecidas na conta 62 fornecimentos e serviços externos 62 6 5 fornecimentos e serviços externos serviços diversos contencioso e notariado só uma uma breve abordagem às despesas de de constituição bom despesas de constituição ou despesas de instalação estão relacionadas com os gastos de constituição de uma sociedade realizados em momento anterior ao do início de atividade o parágrafo 67 da norma contabilística do lado financeiro 6 dá como exemplo de dispêndios que devem ser considerados como gastos do período em que são incorridos as despesas de instalação de uma entidade portanto face à norma contabilística e de relato financeiro 6 nós contabilizamos estas despesas de constituição como um gasto do período na classe 6 dentro do conceito de despesas de instalação devem estar despesas relacionadas com a constituição e organização da empresa podem ser incorridas antes do início da atividade nomeadamente despesas relacionadas com certificados de admissibilidade publicações registros na conservatória inscrições obrigatórias escrituras estudos de viabilidade económica e ou técnica estudos de implementação de sistemas administrativos e ou de controlo interno portanto eu utilizo obviamente esta conta de gastos contencioso e notariado para contabilizar as despesas relacionadas aqui com os certificados de admissibilidade e os registros na conservatória claro e escrituras agora estes estudos este controle interno já terá outra conta de gastos apropriada obviamente outra conta da classe 6 62 fornecimentos e serviços externos uma subconta apropriada assim no momento de aquisição destes dispêndios devemos reconhecê-los como gastos do período na conta 62 fornecimentos e serviços externos admitindo-se o registro de despesas efetuadas com data anterior ao do início da atividade desde que se possam subsumir dentro daquele conceito e desde que de facto relacionadas com a criação propriamente dita da sociedade está bem isto aqui faz parte de um parecer técnico da ordem dos contabilistas certificados quanto ao conceito de despesas de instalação então vamos lá ao nosso exemplo número 1 da constituição da sociedade anónima mais uma vez repetindo 3 de março é constituída ABCSA capital 50 mil euros correspondente a 10 mil euros em ações de valor igual ou de igual valor estas ações foram emitidas por 5 euros e 10 cada os acionistas pretendem realizar 100% capital em dinheiro e sem diferimento as despesas de instalação são de 2.500 euros efetuar a contabilização inicial da abertura desta empresa então umas continhas antes do lançamento em primeiro lugar o prémio de emissão que é a diferença positiva entre o valor de subscrição e o valor nominal das ações então as ações são subscritas a 5 euros e 10 10 mil ações a 5 euros e 10 e o valor nominal era de 5 euros então 51 mil euros menos 50 mil euros são mil euros mil euros é considerado o chamado prémio de emissão está bem então vai ser uma temos aqui um exemplo da constituição de uma sociedade anónima com um prémio de emissão de mil euros passamos pela fase inicial da subscrição a subscrição é aquele conceito que já foi dado para a sociedade por cotas é o compromisso é o compromisso que os acionistas estabelecem para com a sociedade anónima os acionistas na respectiva conta 26.1 que depois eu aqui para simplificar o exemplo para simplificar o exercício estou a considerar apenas a conta 26.1 mas não esquecer que esta subscrição ela é dividida no mínimo em 5 acionistas portanto isto aqui é uma conta que integra integradora mas a bom rigor nós teríamos considerar a conta 26.1 0.1 para o acionista x 26.1 0.2 para o acionista y até ao acionista 5 no mínimo este valor estava dividido pelos respectivos acionistas cada acionista tinha a sua própria participação na sociedade por contrapartida da 511 50.000 euros mais o prémio de emissão então lembrem-se que contas relacionadas com a classe 5 acreditam-se pelo saldo inicial e pelos aumentos e cá estão as duas a ser acreditadas esta conta 26.11 subdividida a bom rigor conforme o plano de contas que eu aqui estabeleço para termos a subscrição de cada um dos acionistas e daí também aferir sobre a participação de cada um deles esta conta representa neste momento um direito que a empresa tem perante os acionistas o direito a que os mesmos venham a realizar o respectivo valor o valor é 100% realizado cada acionista realizará a sua participação e portanto a realização imediata envolve o depósito na conta 12.1 de 51.000 euros que depois eu aqui considerei mais uma vez apenas a conta 26.1 mas ela teria que ser subdividida por cada acionista com a participação de cada um deles as despesas de constituição debitar a conta de gastos 62.65 contencioso e notariado considerando que estamos aqui perante as despesas iniciais por contrapartida da conta 12.1 considerando que foi pago portanto lembrem-se que as contas de gastos debitam-se e aqui a 12.1 é uma conta de ativo conta de banco que está a ter uma diminuição e tem que ser creditada este seria o lançamento relativo à subscrição e realização e aqui é um exemplo de realização integral agora vou mostrar mais um outro exemplo aqui do manual um exemplo 2 na constituição da SARSA recolheram-se em janeiro do ano N os seguintes elementos um capital social de 10.000 ações ou um capital social constituído por 10.000 ações o valor nominal 5 euros o valor de subscrição 5.40 o que vai também gerar um prémio de emissão subscrição acima do valor nominal a subscrição das 10.000 ações com realização de 30% em janeiro e o restante diferido para junho do mesmo ano as despesas de constituição foram de 2.500 euros portanto estamos aqui perante a constituição de uma sociedade anónima com diferimento de 70% da realização do capital que é permitido em termos legais eu já vou justificar isto com o código das sociedades comerciais trata-se da constituição de sociedade anónima com realização diferida de entradas em dinheiro e com prémio de emissão as entradas em dinheiro na sociedade anónima podem efetivamente ser diferidas temos a subscrição mais uma vez a conta 261 a débito que mais uma vez eu integro aqui a 261 mas a bom rigor ela tem que estar subdividida por cada um dos acionistas mínimo 5 e a respectiva subscrição de 50.000 euros e o prémio de emissão de 4 não é porque vejamos que o prémio de emissão é a diferença positiva entre o valor de subscrição e o valor nominal das ações o prémio de emissão 10.000 vezes 5.40 menos 10.000 vezes 5 euros o que dá 4.000 euros está bem 50.000 dividido por 10.000 ações são 5 euros e portanto o valor nominal das ações é diferente do valor de subscrição e gera-se aqui um prémio de emissão as ações não podem ser emitidas por valor inferior ao seu valor nominal está bem podem ser emitidas por valor superior que é o caso e aí gera-se um prémio de emissão e o que aqui está escrito artigo 298 do código das sociedades comerciais os prémios de emissão são conotados às respectivas reservas então vamos aqui ao nosso lançamento portanto como eu já referi a fase da subscrição os sócios assumem o compromisso de 54 mil euros os sócios diga-se os acionistas está bem e mais uma vez aqui deveria estar dividido 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 e cada participação para cada um dos acionistas a subscrição na conta 511 de 50 mil euros e o prémio de emissão na tal conta 54 1 de 4 mil euros conforme este plano de contas que eu especialmente abri aqui para esta sociedade anónima depois a fase da realização os acionistas realizam neste momento de janeiro do ano N 30% que diga-se passagem é o mínimo de realização então debitei a conta 12 1 por 30% dos 54 mil 16 mil e e acreditei a conta 26 1 por 16 mil e 200 portanto há aqui um saldo na conta 26 1 de de 54 mil menos 16 mil e 200 37 mil e 800 que são os tais 70% que terá que vir a ser realizado e que o vai ser daqui por 6 meses ou seja em junho as despesas de constituição a tal 6265 por contrapartida da conta 621 debitar a conta de gastos creditar a conta do ativo por diminuição do ativo e em junho quando se realizar conforme está aqui estabelecido no enunciado que em junho será realizado os 70% restantes então nessa altura debitarei bancos por 37 mil e 800 euros e creditarei cada uma das contas dos acionistas face à sua participação e que totalizará os 37 mil e 800 euros e portanto temos aqui um exemplo de constituição de uma sociedade anónima com realização diferida e com entradas em dinheiro e também com prémio de emissão só mais umas pequenas notas para terminar no que diz respeito às sociedades anónimas há que ter em conta o número 2 do artigo 277 e número 5 do artigo 276 do código das sociedades comerciais primeiro o prémio de emissão não pode ser diferido está bem e por isso o prémio de emissão tem que ser realizado imediatamente os acionistas terão de realizar de imediato o mínimo exigido no código das sociedades comerciais o valor nominal apenas pode ser diferido em 70% deve ser realizado de imediato pelo menos o montante do capital social mínimo previsto nas sociedades anónimas que são 50 mil euros e portanto a subscrição foi imediata de 50 mil euros no caso com o prémio de emissão de 54 mil em que se diferiu depois a realização para junho daqui por 6 meses pronto o plano de contas que criei especificamente para esta sociedade anónima então neste segundo exemplo e para concluir tivemos a fase da subscrição com o capital mínimo para uma sociedade anónima o capital mínimo de uma sociedade anónima desculpem o capital mínimo de uma sociedade anónima é de 50 mil euros e o valor mínimo por ação é de um cêntimo e portanto esse princípio está aqui verificado 50 mil euros de subscrição há aqui um prémio de emissão porque as ações elas têm uma ou geraram uma diferença positiva entre o valor de subscrição e o seu valor nominal 4 mil euros e portanto o prémio de emissão 4 mil tudo na classe 5 e depois a realização imediata de 30% o depósito de 30% dos 54 mil 16 mil e 200 e o diferimento que depois é realizado daqui por 6 meses no caso concreto desta empresa em que os acionistas realizam os restantes 70% e no fim disto tudo o que acontece é que esta empresa passa a ter na sua classe 5 entre a 511 e a 541 54 mil euros no final de tudo isto os acionistas com o débito inicial e com os créditos a posteriori na realização imediata e na realização diferida para junho contas saudáveis uma vez que os 54 mil iniciais são realizados em 16 mil e 200 em janeiro e em 37 mil e 800 em junho e 16 mil e 200 mais 37 mil e 800 formam os tais 54 mil euros e portanto o débito inicial salda com os dois créditos de 16 e 200 e 37 e 800 posteriormente em junho fica então assim feito um exemplo ou neste caso dois exemplos de constituição de sociedade anónima foram dois exemplos extremamente simples apenas com entradas em dinheiro relativamente à constituição de sociedade anónima abertura descrita de sociedade anónima muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até ao próximo e e Obrigado.